Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. A jornalista Tânia Morales, apresentadora da rádio CBN, fala em agressão e guerra civil e acusa manifestantes bolsonaristas de irem para as ruas no 7 de setembro com o propósito de matar adversários. Trata-se de uma acusação muito grave, principalmente porque atribui aos outros aquilo que eles são capazes de fazer, os esquerdistas. Todos nós sabemos que a grande maioria dos manifestantes pró-Bolsonaro são pessoas de idade, são pessoas que têm muita responsabilidade cívica e que gostariam apenas de viver num país melhor, sem esse tipo de narrativa infame. Veja. As pessoas que se defendem a pauta do Bolsonaro e acham que devem ir para a rua, claro, vão para a rua. Se não defendem a pauta do Bolsonaro, melhor ficar em casa, porque vai ser um dia em que as pessoas que defendem as pautas do presidente Bolsonaro vão para a rua armadas. Elas estão combinando de ir para a rua armadas. Veja a gravidade da situação. Então, é um dia que é melhor ficar em casa, se você não é adepto desse tipo de protesto. E se, por acaso, você estiver passando pelos locais de protesto, não vai se entusiasmar e mandar um fora Bolsonaro. Sabe por quê? Porque você pode morrer. Esse pessoal está armado e certamente disposto a dar tiro. Porque você não leva um revólver para a rua se você não estiver disposto a dar tiro. E eles acham que é legal, porque o outro é o inimigo, é o comunista. Então, muito cuidado. Eu estou falando sério agora, sem ironia. Estou falando muito sério. Estou muito preocupada com o que pode acontecer nesse 7 de setembro. Então, se você não é adepto dessas pautas, evite. Evite de sair, porque esse pessoal estará na rua armado. E doido para matar comunista. E para eles, todo mundo é comunista. Todo mundo que tem alguma crítica ao presidente Bolsonaro. Os que promovem badernas, que promovem arruaças, que tocam fogo em prédios, lojas, que incendeiam caixões em frente ao Palácio do Planalto e que acusam o presidente por crime não cometido, estes são exatamente os esquerdistas. São exatamente os que estão colocando medo na população brasileira. A jornalista Tânia Morales comete uma série de falhas em suas afirmações. Mas o mais grave é exatamente incitar o ódio contra as manifestações bolsonaristas. Todos têm direito de se manifestar. É muito sério isso, gente. Isso aí é uma semente do que pode ser uma guerra civil. E a guerra civil, aliás, eu acho que nem guerra civil. Porque a guerra civil pressupõe o confronto de grupos armados. Aqui não. Aqui nós temos um grupo que enaltece a arma e que, portanto, sai armado. E outro grupo que não enaltece a arma. Então, não seria nem uma guerra. Porque haveria ali um descompasso, um desequilíbrio de forças. Seria quase um extermínio na cabeça desse pessoal. É melhor não sair de casa, estou falando. E se encontrar a manifestação bolsonarista, passa batido. Não vai gritar fora Bolsonaro porque o pessoal vai matar você. Estou falando sério. O objetivo é criar uma narrativa para justificar a infiltração de elementos da esquerda nas manifestações. Criar o caos, provocar confusão, baderna. E depois responsabilizar exatamente os manifestantes. Os que se autodenominam patriotas. E que buscam apenas, como disse antes, viver num país melhor. Sem esse tipo de narrativa infame. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. E muito cuidado com as infiltrações da esquerda. Tony Rodrigues, Além da Notícia.